Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui mais uma vez juntos de olho nos enunciados eleitorais aprovados pela primeira jornada eleitoral. E o tema do nosso enunciado de hoje será votos nulos e o quociente eleitoral e quociente partidário. É um enunciado muito claro, muito óbvio, mas de muita aplicabilidade em época eleitoral. Então vamos para o enunciado que trata de um tema super relevante. Esse enunciado ele foi proposto na comissão temática número 2 e recebeu o número de proposta de enunciado 4. Olha só, serão nulos para todos os efeitos, inclusive para o cálculo de quociente eleitoral e partidário, os votos que forem dados para candidatos nas eleições proporcionais na hipótese de procedência de ações caçatórias. Veja que o propositor deste enunciado coloca que é a regra que é regra prevista no artigo 222 do Código Eleitoral. Quando nos dirigimos ao artigo 222, ele prevê que é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedados por lei. Diz o propositor que se houve o reconhecimento de um fato de extrema gravidade com vulneração concreta de bens jurídicos mais relevantes do direito eleitoral, tais como legitimidade de eleições, isonomia entre os candidatos, liberdade de voto, o que justificou uma medida extrema de cassação de registro, mandato ou diploma, não é razoável que os votos sejam aproveitados para a legenda. Se os votos obtidos pelo candidato são nulos por grave violação às regras do jogo eleitoral, quebra a lógica do sistema admitir o aproveitamento desses votos para a legenda partidária, inclusive servindo como formador de bancadas parlamentares. Óbvio, não é pessoal? Segundo esse enunciado, se foi considerados nulos votos a um candidato que procede de uma ação cassatória, esses votos eles não deverão ser aproveitados para o partido político. Então serão nulos, inclusive para cálculo do quociente eleitoral e partidário, os votos dados para os candidatos nas eleições proporcionais na hipótese de procedência das ações cassatórias. Porque, veja, não faz sentido um voto que foi considerado nulo por alguma irregularidade por procedência de ação cassatória beneficiar o partido. Não faz absolutamente nenhum sentido. E esse enunciado vem para sedimentar de uma vez por todas esse entendimento. Tudo bem? Ficou claro? Dê o seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.